Durante a primeira sessão ordinária da Câmara dos Vereadores aqui de Vilhena, 26 projetos estavam em pauta e nenhum foi votado. Para explicar a não votação desses projetos, está aqui comigo a Vitória Celuta, que é diretora legislativa da Câmara Municipal. Por que esses projetos não foram votados? Regimentalmente, o projeto, a partir do momento que ele é protocolizado na Câmara de Vereadores, o primeiro passo é a leitura. Por que a leitura? Para dar conhecimento ao plenário, aos vereadores e também à população que existe essa matéria para ser discutida e posteriormente votada ou votação aprovada ou rejeitada, dependendo do interesse técnico e do interesse político também referente a essa matéria. Então, o primeiro passo realmente é a leitura. E nessa sessão, especialmente, o que ocorre? Tem que ser eleita as comissões permanentes para avaliarem, analisarem e emitirem parecer nesses projetos para depois ser discutido e votado pelo plenário. Há uma data definida para a eleição dessas comissões? Sim, o presidente, o vereador Júnior Donadon, já convocou extraordinariamente os vereadores para segunda-feira, dia 9, às 9 horas da manhã, votarem e escolherem esses membros que comporão as comissões permanentes da Câmara, que são quatro comissões. E são 26 projetos que na votação foram lidos, somente lidos? Não na votação, eles foram lidos na sessão ordinária, né? Então, posteriormente, depois de lido, eleitas as comissões permanentes na segunda-feira, eles serão encaminhados para essas comissões para emitirem parecer. Emitido um parecer favorável ou contrário, serão discutidos e votados no plenário. Só para esclarecer a população, então, não houve a votação por uma questão legal mesmo, legítima? Questão legal, legítima. O primeiro passo é o projeto ser lido, depois é analisado pelas comissões permanentes e depois deliberado. Obrigado pelas informações. Elton, é com você aí no estúdio. O primeiro passo é o projeto ser lido,